Você sabia que os cartórios podem ajudar a ONU a cumprir com os objetivos de desenvolvimento sustentável propostos para o país? A Agenda 2030 de Direitos Humanos das Nações Unidas tem como um dos objetivos erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. Uma das formas dos cartórios auxiliarem nessa agenda é fomentando a sua parceria com o setor do agronegócio, em especial com pequenos produtores. Estima-se que em 2019 o trabalho dos cartórios brasileiros movimentou cerca de R$ 181 bilhões para o setor rural. São inúmeros atos que podem ser praticados, proporcionando segurança jurídica e facilitando a obtenção de crédito para os produtores. Além disso, os cartórios brasileiros já garantem cidadania e documentação civil básica a mais de 15 milhões de trabalhadores do setor. Cada vez mais, os cartórios precisam e podem valorizar a prática de atos extrajudiciais lavrados por pequenos produtores de alimentos, particularmente mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores. Todos esses atos lavrados pelos cartórios extrajudiciais dialogam com a Agenda 2030 da ONU para criar o país mais justo e solidário. Por isso, fique ligado, acompanhe a Noreg Brasil nos seus canais oficiais de comunicação e fique sabendo como fazer para cumprir com os objetivos da Agenda das Nações Unidas. Cartórios 2030, desenvolvendo o futuro com sustentabilidade.